Fala rapaziada, se você aí quer aprender a conectar a aresta usando a técnica pente e tesoura, vou te ensinar, bora aqui galera, aqui ó, nosso aluno já tá umedecendo galera, ele tá umedecendo todo o cabelo e ele vai fazer a divisão, galera, eu tô mortinho galera, essa entrada aí foi crucial, essa entrada aí parece que eu tava me teletransportando, o que o cara não faz pra chamar a atenção, né galera, pra você ficar até o final do vídeo, então galera, com a sacada aqui, aqui ó, conexão, ele vai dividir, pra ele usar, pra ele fazer a conexão da aresta e da coroa, ele tem que dividir todo o cabelo, E se você quer aprender a conexão usando isso aqui ó, tesoura e pente ó, movimentando os dois, fica até o final, porque cada segundo e cada minuto é importante galera, pro seu aprendizado aí, beleza? Olha ó, observa aí que o nosso aluno aí, ele já pegou a mão de divisão, agora a coroa, eu quero que ele me mostre a coroa, onde tá a coroa, onde começa a coroa, devido a coroa, cadê a coroa? A coroa, a coroa, devido a coroa assim ó, achei a coroa, assim ó, entendeu? Porque quando divide a coroa, tu também vê o redemoinho dele ó, onde ele tá indo ó, bem aqui galera ó, é a divisão da coroa, Eu não sei onde ia tá a coroa, aqui galera ó, a coroa ela tá aqui ó, vocês observam que bem aqui ó, tem um espaçamento aqui embaixo ó, a minha tesoura vem aqui ó, então bem aqui onde minha tesoura tá por baixo aqui ó, é o ápice da cabeça dele, é onde tem a estrutura óssea mais alta, Então dois dedos depois dela ó, que no caso vem aqui ó, começa aqui, que é um dedo aqui ó, atrás da orelha, ou dois dedos, inicia a coroa, então vocês tem que dividir aqui ó, ó, dividir aqui ó, dividir aqui ó, aí o que que eu mostro pra vocês aqui ó, e bem aqui ó, onde ela termina Jodion? Aqui ó, bem aqui tem uma estrutura óssea também ó, que se eu não me engano é a estrutura ócipital, ócipital, então dois dedos, um dedo acima dela, inicia a coroa, então o que acontece? A coroa ela fica entre aqui, e aqui ó, e aqui ó, olha aqui Gabriel, foca só bem aqui ó, pegando aqui ó, é coroa, tem que fazer esse encaixe, aqui pra cá é aresta, aresta é só isso aqui ó, e isso aqui faz parte da coroa, beleza galera? Espero, espero ter, ter ajudado você aí a tirar essa dívida, e agora ele vai fazer a conexão, pode soltar a dívida, agora ele vai fazer a conexão, se quiser começar por esse lado aqui, Posso começar pelo topo? Não, vai começar, ó galera, nunca começa pelo topo, começa aqui ó, mostra aqui, vou fazer aqui Gabriel, foca aí ó, aqui ó, eu venho, é porque tu não pode começar o topo se tu ainda não fez a conexão da lateral, galera, isso aí galera, muita gente erra galera, por isso que às vezes vocês não conseguem tirar a marca, É, porque você cortou o topo e aí ela ficou pesada, ó, eu fiz aqui ó, com a sacada, presta atenção, ó galera, a ponta ela baixa aqui ó, quando ela baixa aqui ó, a marca bateu aqui ó, eu jogo ela pra fora, e empurro aqui pra dentro ó, eu não entro aqui e corto tudo, Eu corto só as pontinhas que tá nessa grade, não aqui ó, eu corto aqui ó, 1, 2, 3, o que é que eu faço? Pra dentro, 1, 2, 3, John John, porque tu não corta a torta, se eu cortar a torta tu vai fazer caminho de rato, 1, 2, aí o que é que eu faço? Agora eu pentio e vejo como ficou ó, John John, rapaz, saiu a marca aí ó, mas aqui ainda ficou, então essa marca aqui, tem que bater aqui ó, a ponta entra, bateu, Jogo pra fora, e venho aqui ó, ó minha tesoura, o movimento ó, 1, levanto, 2, levanto, 3, só isso, desço, galera, olha só como é que tá ficando, e eu venho ó, o mesmo processo ó, o mesmo processo ó, só que eu tô fazendo mais rápido, de onde eu faço rápido? Não, faz devagar, então faz devagar, John John, aí ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tem lugar que tu passa várias vezes aí galera, porque é mais antes eu vir aqui fazer pouquinho por pouquinho, do que fazer de uma vez, e não ficar legal ó, e o cabelo dele é muito fino, esse cabelo não pode errar galera, esse aqui é um cabelo fino e é fácil de arrupiar, por isso que vocês estão vendo, a marca demora a sair ó, mas ela vai sair, Ela vai sair ó, ó, ela saindo ó, e aí Gabriel, saiu daí? Agora o nosso ano vai fazer o outro lado Bora aqui Gabriel Bora aqui galera, que aqui é muito importante vocês, vocês aprenderam, bora aqui ó, precisa pegar aí Gabriel, A ponta tem que entrar encostando assim, a ponta entra assim, encostando com o cabelo encosta, isso, aí puxa pra fora, agora empurra, corta um pouquinho, só um pouquinho Agora empurra ele e corta um pouquinho, sobe, vai, sobe mais, sobe mais, agora penteia Pra baixo, tá vendo aí, ó, já tá, ó, tá vendo, olha a diferença aqui, ó, pra cá Aí vai fazendo agora Galera, só reforçando esse cabelo, é um cabelo muito fino, galera, é um cabelo que ele é fácil de marcar e é difícil de tirar, de tirar as marcas, entendeu, porque você tem que ter muita atenção quando você for executar esse corte, entendeu E quando o cliente gosta, ele fideliza E aqui, posicionamento do cabelo também, ó, aqui já tá assim pra cá, ele não tá Agora, tipo assim, ó, como ele tá pra cá, tu vai ter que vir na diagonal, ó, tá aqui, ó, ó Vou inserir, ó, ó, e outra coisa, tem que tá encostado, porque senão tu não vai conseguir pegar a espessura, ó, aqui ó, essa marca aqui, ó, um, dois, ó, saiu, ó, ó, saiu, beleza? E bora pro outro lado aqui, ó Vem aqui, ó, faça a mesma divisão, galera, isso aqui é antes de cortar o topo do cabelo, entendeu, galera? Isso aqui é antes de cortar o topo do cabelo, ó, aqui é o mesmo sistema Eu pego aqui, ó, ó, cortei, eu vou cortar mais rápido pra vocês verem, ó, ó, um, dois, já foi, ó Um, dois, ó, já fui, ó, já fui, ó, conectado Ó Vocês estão entendendo que não se corta todo? É Agora aqui, ó, só finaliza aqui, pra gente poder liberar ele já já Quem quer comprar o bandego, quer comprar o bandego, isso é? É, porra, não é? Fica bem fechado, né? Chega a estar sem o bandego da briga, hein? Não Patroa Olha aqui, né? Tá fora Olha aí, Gabriel, só que tem de mim É, rapaziada, a gente vai ficar por aqui com o tutorial de como fazer a conexão E vocês tem que gravar, galera Que depois que vocês terminam de cortar a lateral na máquina Aqui a conexão é, se for cortado em cima, tem que ser feito usando a técnica pente-tesoura É, e depois que se corta o topo Depois que se corta o topo em um ângulo de 90 graus Aí que vocês veem o encaixe, que são as diagonais em parênteses do grau Que é a última fase do corte do cabelo Então, eu peço pra vocês que se você aí quer ter acesso a mais de 1.700 vídeos sobre barbearia no meu canal Você tem que se inscrever aqui no canal É simples, é fácil, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí